Olá minha Paraíba, muito boa tarde, quinta-feira dia 13 de julho de 2023, que bom estar podendo entrar aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, pelo Youtube, você que está acompanhando aí a programação da sua TV Arapuã e agora ligada e colada no Rei de Verdade, sempre trazendo aqui as notícias da política no Brasil e na Paraíba e a notícia política desde ontem maior do Estado é a posse do vice-governador Lucas Ribeiro na interinidade do governo da Paraíba, o governador João Azevedo vai cumprir viagem internacional, missão na China e ao longo dos próximos 11 dias passou o governo aí para o governador em exercício, Lucas Ribeiro, que é o nosso convidado, está aqui, governador, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rei de Verdade, obrigado por já encontrar um espaço dentro da sua agenda para poder falar com os nossos telespectadores, boa tarde. Obrigado Luiz, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês nessa tarde, à disposição para conversarmos, o governador viajou para a China numa missão oficial, lá vai em busca de investimentos para a Paraíba, de novas oportunidades, vai também conhecer o andamento, vai ver o andamento da construção do radiotelescópio Bingo, que está sendo instalado na Paraíba e toda a estrutura dele é feita lá na China, portanto uma agenda muito positiva que a gente vai acompanhar e torcer para que no retorno traga com muitas novidades, muitos investimentos. Governador, 33 anos de idade, assumindo pela primeira vez o governo da Paraíba, é o governador em exercício mais jovem do Brasil, você já foi o vice-governador eleito mais jovem, o governador mais jovem do Brasil e certamente aí da história da Paraíba também, nessa trajetória da história aqui do nosso estado. Como é o seu sentimento? Qual é o sentimento? Nos seus sonhos mais otimistas, você que acompanha a política há muito tempo, posso dizer isso apesar de jovem, mas acompanha a política já desde Zianivaldo Ribeiro e tudo, do seu avô, qual é o sentimento de um momento como esse? Aos 33 anos assumiu o governo da Paraíba, nos seus maiores sonhos, melhores sonhos, mais otimistas, você projetava uma trajetória dessa? Não, não nesse momento, não nesse tão rápido, eu fui vereador, secretário, vice-prefeito e não esperava que acontecesse rápido dessa forma, mas aconteceu e eu tenho encarado, enfrentado com muita tranquilidade, com muito discernimento, equilíbrio, a gente precisa ter isso em tudo que a gente fizer na vida e esse desafio, que é um peso, é um peso no bom sentido, né? É uma responsabilidade e que deve ser encarada, levada a sério e com muita seriedade. Nos próximos dias, tudo que acontecer na Paraíba, que possa vir a acontecer, está sob a sua... Deus me livre que aconteça algo diferente do que já é comum, do que está roteirizado, mas será na minha responsabilidade, digamos assim. Mas com toda certeza temos, não é Lucas, inclusive, sozinho, nós temos, o governo tem um corpo de secretários muito competentes, que operacionam e que trabalham diariamente para o governo acontecer, muitos servidores que fazem a gestão acontecer, portanto, com a ajuda de todos eles, serão 12 dias aí muito tranquilos. 12 dias, a gente já tem inclusive imagens, daqui a pouco a gente passa aí as imagens da agenda de hoje, para a gente falar especificamente sobre ela, mas em linhas gerais, você esteve com o governador, sentou com o governador para compor essa agenda, tem ali um sinal, a gente pode falar e você poderia destacar, existe um sinal de confiança para que o governador, numa viagem tão longa quanto essa, não só passasse o governo, mas construísse com você uma agenda significativa, inclusive, assim, qual é essa relação hoje, apesar de gerações diferentes e tudo, com o governador João Azevedo, governador? Bom, assim que a gente foi passar a fazer a transmissão, aquela assinatura ontem pela manhã, que todos viram, nós conversamos e o governador sugeriu agendas, sugeriu inauguração de obras aqui na Paraíba, no sertão, fez toda uma sugestão e a gente montou em conjunto, né? Inclusive, depois dali eu fui com a nossa equipe, a equipe do governo, finalizar essa agenda, montar com as sugestões que foram nos passados e outras coisas também, convites que eu mesmo recebi e acertei, combinei de ir. Então, eu mandei a agenda para o governador, né? Para ele sugerir mais alguma coisa, apontar algo que esteja faltando. Então, foi uma montagem, assim, muito tranquila, essa relação de confiança, de parceria, é uma construção diária. E eu tenho buscado fazer isso, né? Ser parceiro do governador, ser amigo e ajudar. Estou aqui para dar a minha contribuição no governo. Eu sei o papel de vice, eu sei... Você já teve, inclusive, essa esperança do governo? Aí ele pergunta, aí me permite, mas ele me pergunta, está diferente da relação que você teve como vice-prefeito com o prefeito Bruno Coelho Lima, e agora vice-governador e o governador João Azevedo? É água e vinho ou não? Bom, de fato, nesse momento, e eu gosto de olhar para frente e ver o agora, é um momento completamente diferente, onde eu tenho toda a abertura de contribuir, de estar presente, de conversar, despachar com os secretários, e acompanhar o governador, que dá toda a abertura para o dia a dia de reuniões, o dia a dia de agendas, a gente estar junto, acompanhando. E isso facilita muito a nossa contribuição. Toda essa abertura e essa relação tranquila de respeito e de parceria que a gente tem, isso tem ajudado muito e realmente faz a diferença para a gente, e eu que vivi uma experiência diferente, sei agora o quanto tem sido exitosa essa experiência e esse mandato atual. Eu não vou querer entrar em política agora, mas vamos guardar essa expressão de relação de confiança com o governador, porque ela vai servir ali como moto para algumas perguntas, sobretudo relativas a 2026. Mas hoje, por exemplo, você já começou a cumprir a agenda administrativa, fez uma agenda de visitação em obras aqui em João Pessoa, quais foram elas, governador? Isso, eu visitei hoje pela manhã o Parque Tecnológico Horizontes da Inovação, que é aqui na antiga escola Nossa Senhora das Neves, um prédio histórico que é tombado, inclusive, pelo patrimônio histórico, e o governo está criando lá um ambiente de inovação, onde nós teremos startups, incubadoras, empresas, âncoras para que vão, nessa área de tecnologia, que vão se instalar lá e gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidades de negócios nessa área de ciência e tecnologia. A gente foi fazer uma visita, eu não tinha ido lá ainda. As obras já estão avançadas, são as imagens na visita de hoje. A entrega, inclusive, é para esse ano. Os responsáveis pela obra estavam lá, e também estava acompanhado do vice-prefeito Léo Bezerra, e esse ano já será entregue essa obra. A Secretaria de Ciência e Tecnologia também vai ficar lá, portanto, uma agenda muito positiva. Então, para além de empresas estimular o setor, para além das empresas de tecnologia para serem instaladas nesse local, é um processo também de revitalização do próprio centro. Fica ali na Catedral, ao lado da Catedral, da Basílica, ali na General Osório. Então, é também um processo de revitalização do centro de João Pessoa. De revitalização, de preservação, de o que é que o centro precisa? Precisa de vida, de ser habitado, de ser povoado, porque a gente sabe que os vazios urbanos, eles têm feito com que os centros, principalmente, tenham ficado abandonados, e aí gera outros problemas sociais, né? Pessoas morando na rua, enfim. Então, esse centro, esse prédio, ele também vai servir para isso, para preservar, para movimentar ainda mais, como outros prédios históricos que lá no centro, tanto o governo como também a prefeitura estão ocupando e realizando benfeitorias. Bom, quando sai de lá, a gente já está vendo aí outras imagens, são as imagens de uma visita. O governo tem feito algumas obras em parceria com a prefeitura, até o prefeito Cícero Lucena, de mobilidade urbana, não é isso, governador? E essa obra específica aí, qual foi? Essa aqui é uma ligação da PB008. A PB008 é aquela PB que vai, pega ali da Estação Ciência e vai para o litoral sul, passa o centro de convenções. Depois do centro de convenções, mais à frente, tem um contorno, e nesse contorno vai estar, dá início, tem agora uma nova saída, que é para essa, que é essa via, que vai ligar essa PB008 até Mangabeira 5. Você vai sair próximo, na avenida ali, próximo já à descida do Valentina. Em curto caminho e não precisa você passar por dentro. Em curto caminho você ali vai gerar um novo local de desenvolvimento, vai começar a ter habitações, vai começar a ter fluxo, vai facilitar o fluxo das pessoas. Portanto, uma obra aí do governo que vai contribuir bastante na mobilidade urbana e em outras áreas aqui em João Pessoa. E aí, as imagens aparecendo aí você com o prefeito Cícero Lucena, o governador João Azevedo também tem cumprido algumas agendas ao lado do prefeito Cícero Lucena. Está reafirmado essa parceria, tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista político, para além dos debates, das especulações, de rompimento com o PSB, enfim, de confronto, de distanciamento. O que você pode dizer em relação a isso, como progressista de partido, da relação com o prefeito Cícero Lucena e aí como governador em exercício nesse momento? Eu disse hoje, inclusive, Luiz, que eu sou, a minha parceria com o governador, eu estou como vice-governador, é fruto justamente dessa aliança que foi feita em 2020, onde Cícero, candidato prefeito, recebeu o apoio do governo, que indicou Léo Bezerra, nosso vice-prefeito. E aí, nessa última eleição, em 2022, aconteceu o inverso. Nós, o progressista, indicou a vaga ao lado do governador, do vice. Então, eu vejo que essas especulações, elas são mais de quem está interessado em que haja um rompimento. De fora ou de dentro? Eu vejo que mais de fora, de atores de fora e que tem muita gente que quer ver a briga, a confusão. Mas, falando realmente de forma interna e de forma do que eu vejo e que eu dialogo, tanto com o PSB, como com pessoas do Progressistas, não há essa expectativa ou esse receio. Esse movimento, esse rebelde de relação, esse receio. Você vai sentar com lideranças do PSB ao longo da sua permanência interna como governador da Paraíba? Sim, vou, inclusive, com o nosso secretário Tibelo Limeira, que está aqui, porque o governador foi acompanhado de alguns secretários nessa agenda, mas o secretário Tibelo ficou aqui, o presidente do PSB de João Pessoa. Eu estarei com ele, falei com ele hoje, e a gente está combinando também, aproveitar esse período para conversar, para fazer diálogos. Bom, você falou que espera, naturalmente, tem ali um roteiro para cumprir, compartilhado com o governador João Azevedo, e falou que espera e tosse que nada fora desse roteiro saia, sobretudo se forem algo e coisas negativas, mas tem algo que a Paraíba já acompanha, na verdade, de certa forma, até a imprensa nacional também acompanha, que é o drama da família lá do distrito de Roma, em Bananeiras, desaparecida ainda a pequena Sofia. Que informações o senhor tem, governador, para passar aqui para o nosso telespectador, das forças de segurança da Paraíba, em relação a esse caso específico? O governador, quando viajou, deixou ali esse propósito também como uma missão de se conseguir ter uma solução e uma informação sobre esse caso? Luiz, a gente lamenta esse fato e me solidarizo com a família, reafirma que todo o empenho que as forças de segurança têm tido em encontrá-la, em desvendar o desaparecimento dela, e nesse momento nós temos mais de 100 agentes, homens, mulheres, de corpo de bombeiros, da polícia militar, polícia civil, instituto de perícia, envolvidos nessa operação. Nós temos... Sem parar. Sem parar, diária, noturno, inclusive, o Acauã, o helicóptero Acauã, direto, buscando também lá na região de Bananeiras. Então, assim, tem sido um esforço noturno, um esforço dia-noite para poder encontrá-la ou para poder desvendar o seu desaparecimento. Isso, a polícia, a determinação do governador é que esse esforço só termine quando a gente tiver uma solução, uma solução deste caso e nós vamos continuar com essas buscas, vamos continuar com esse esforço para solucionar esse caso. E a Paraíba tem reconhecido o esforço das forças de segurança do Estado nesse caso e a gente vai, naturalmente, rezando e torcendo que seja aí uma solução de alegria, de felicidade para a família, de alento. Enfim, é um momento difícil e a gente tem que fazer a nossa parte humana aí. Governador, você falou de uma possibilidade de encontro com o secretário Tibério, que é da administração. Tem um debate sobre o piso da enfermagem, dos profissionais de enfermagem aqui na Paraíba. A Paraíba paga ali o piso de enfermagem, mas tem um debate sobre os prestadores de serviços efetivos. Tem um debate sobre valores. A Paraíba ficou só com 4 milhões. O que é que o senhor tem de novidades em relação a isso? Avançamos em relação a isso, governador? O senhor responde daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para um intervalo comercial. Um minutinho só, voltando aqui com o governador em exercício da Paraíba, Lucas Ribeiro. Você não pode perder. Um minutinho, a gente está de volta.